Tromboses na emergência, colega, você sabia que horas, horas de trombose ali na emergência, nas primeiras horas, você está definindo se essa pessoa terá o seu membro ou não? Você sabia que uma conduta correta, um diagnóstico correto, pode ajudar a salvar esse membro? São ali apenas 4, 5, 6 horas. Você sabia que passando essas 6 horas sem uma conduta específica de segurança, uma terapia correta, você sabia que poderia estar condenando o seu paciente a perder o membro? Bom, eu sou o Dr. Eduardo, médico cirurgião vascular e preparei uma sala de aula sobre tromboses na emergência. Trombose venosa, trombose arterial, trombose em membros superiores, trombose de veias do pescoço. O que fazer? Quais as medicações? Não tem uma heparina de baixo peso? Tem uma heparina não fracionada? Como é que eu vou calcular isso? Como é que eu vou fazer uma heparina endovenosa? E quais os exames específicos para controlar essa terapia? O que eu vou olhar nesse exame? Eu sei que às vezes você não está aí, numa grande metrópole, você está distante, e não tem às vezes uma bomba de infusão, de contagem ali automática. Precisa fazer esse tratamento de uma forma rústica. Conta gotas. Eu vou te ensinar, vou te explicar como é que você vai fazer isso. Tantas situações relacionadas às tromboses. Então, clique aqui embaixo. Te aguardo lá. Eu sou o Dr. Eduardo, sou especialista e já vivi centenas, milhares de situações de trombose. E sei como é importante essa terapia, esse diagnóstico, esse tratamento, nas primeiras horas, é fundamental para esse paciente. Vamos lá? Te aguardo para melhorar, te dar conhecimento, domínio sobre essa patologia que é a trombose. Um grande abraço.